Fala pessoal vamos continuar aqui a falar um pouco sobre o arduino e a gente vai estar aprendendo aqui é como manipular os leds que tem na placa né são três leds e os leds são rx tx e um chamado l light sei lá o importante é que o primeiro que rx vai estar no pino 0 tx um pino 1 e esse l aqui está no 13 né que é o que a gente costuma usar para fazer o pisca-pisca do led e seta a gente vai poder estar utilizando os três para fazer os nossos testes aqui em bacaninha lembrando que você vai acender um led você pode fazer qualquer uma outra coisa né utilizando drivers depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso vou setar eles aqui como saída é todos são leds vão acender né não está recebendo valores não está recebendo energia e poder acender embaixo aqui no nosso laço principal né o void loop vou criar umas condições para eles poderem acender em sequência então beleza primeira diferença aí que eles vão acender em lol ou seja quando tiver um sinal negativo né sinal baixo no caso aqui seria zero volts uma coisa assim e quando colocar em height que é alto né ao invés de acender eles vão apagar então eles acendem em lol e apagam em height aqui logo de cara vou colocar o primeiro led led 1 e vai estar aceso vai esperar meio segundo e depois o led 1 vai apagar então ele vai acender e vai apagar aí vai acender o led 2 né tá aqui em lol vai esperar meio segundo vai apagar também e depois ele vai acender o led 3 só que tem um detalhe o led 3 ele é invertido é diferente dos outros né ao invés de ele acender em lol ele vai acender em height uma confusãozinha então para poder não dar essa confusão a gente só coloca a exclamação na frente do lol essa exclamação é bem importante a gente vai utilizar bastante ela serve para inverter o resultado quando eu quero que apareça 0 coloca exclamação ele vai virar 1 quando colocar 1 ou coloca exclamação e vai virar 0 né ligado e desligado a linguagem da programação aqui o led ele é polarizado invertido vou colocar aqui como comentário vou esperar mais meio segundo e vamos apagar também o led 3 né para pagar ele teria que estar em height como o led é invertido a gente coloca a exclamação ali lembrando da porta né colocar na porta certa eu vou mandar gravar aqui no arduino vou testar no meu primeiro chamar o arquivo de leds do arduino aqui no arduino no meu que funcionou normal mais pra frente eu vou arrumar um sisteminha para gravar ele que aqui fica ruim de gravar né então vamos fazer aqui no simulador 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 a gente já sabe a gente manda compilar copia o nosso x né que vai fazer o mesmo trabalho de estar gravando no no micro controlador um art mega né criar aqui um um esqueminha aqui para os nossos três leds rx é verde o tx é vermelho e o l é verde então vou colocar os leds nas cores devidas aqui vou alimentar o micro controlador com a energia positiva os dois leds também vão estar ligados ali no positivo e vão ali no pino 0 pino 1 né agora no pino 19 eu vou ligar o led L que ele vai a terra né vai no resistor que vai ligado ao negativo agora eu vou colar aqui o código que a gente acabou de escrever e fazer um teste belezinha os leds funcionam a peculiaridade é esta mesmo que o led ele é o contrário dos outros ao invés de ser alimentado pelo positivo ele é alimentado pelo negativo e ele precisa de uma energia invertida que vem do micro controlador né que aquela barrinha que a gente colocou dessa forma a gente pode estar utilizando os três leds do arduino de uma maneira bem simples né vai ser bom a gente está renomeando eles eu vou colocar aqui no proteus porque senão vai pode dar uma confusão e dá mesmo né verde vermelho e verde bom por enquanto é isso aí seria bacana o pessoal está aí comentando se é se é bacana mexer com arduino se querem ver outras outros tipos de assuntos né então aguarda aí o comentário do pessoal aí sugestões aí dicas podem postar até a próxima aí galera valeu tchau 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 tchau